Nesse vídeo eu vou te falar tudo o que você precisa saber para baixar o Arquicad, começar a usar o programa e também entender quais as diferentes versões e qual é a ideal para você. E eu também vou mostrar o passo a passo, com todos os detalhes, para você conseguir uma licença gratuita, caso você seja um estudante de graduação ou de pós-graduação. Antes de eu te mostrar todo esse processo, eu quero te convidar a apertar no botão de gostei e também a se inscrever no canal. Se você está vendo esse vídeo, provavelmente é porque você está iniciando a sua jornada no Arquicad, que é o melhor programa bem para a arquitetura e quer aprender mais sobre como essa ferramenta pode te ajudar e como você pode usá-la no seu dia a dia para os projetos. Aqui na Curva a gente tem muitas aulas e muitos conteúdos de Arquicad, seja aqui no canal, seja lá no nosso Instagram, que é o arroba curva.arq, seja nos nossos cursos completos de Arquicad, que inclusive, se você quiser conhecê-los, tem um link na descrição desse vídeo para isso. Então, eu tenho certeza que todo esse conteúdo vai te ajudar nessa jornada e eu te encorajo a continuar insistindo nela. O Arquicad é uma ferramenta que pode e vai te ajudar muito a otimizar tempo e também a ter destaque profissional na arquitetura. Para isso, a gente vai começar entrando no site da Graphsoft, graphsoft.com. Aqui a gente consegue todas as informações do programa. Se você quiser testar o programa antes de fazer um comprometimento financeiro, você pode apertar em testar agora e você vai poder baixar o Arquicad por 30 dias gratuitamente para poder usar. Depois disso, você pode optar pelas opções de licença que a gente vai falar aqui. Falando das opções de licença, a melhor forma para você comprar uma versão do Arquicad é entrando em contato com o revendedor oficial. Você até pode entrar na opção de compra agora e fazer a compra diretamente pelo site da Graphsoft. Mas, entrando em contato com o revendedor da sua região, você consegue ver melhor esses planos, além de ter alguém te auxiliando nessa escolha e qual a versão ideal do Arquicad para você. Para você encontrar esse revendedor, você vai entrar nesse menu lateral do Arquicad, você vai entrar na opção de Obtenha o Arquicad e Onde Comprar. Nessa página, você pode escolher o seu país, a sua região. Por exemplo, nesse caso, eu vou escolher o Rio de Janeiro. Qual produto você quer? No caso, eu quero o Arquicad. E aí, ele vai dar para mim uma lista dos revendedores oficiais do Arquicad da minha região. É muito importante que você não saia confiando em qualquer um que diz ser revendedor do Arquicad e que bota anúncios na internet ou em outros sites de venda, mas que não estão oficializados nessa lista. Comprando por esses revendedores, você se certifica que você está realmente comprando uma cópia original do Arquicad. Aqui nesse caso, entrando em contato com esse número ou esse e-mail, eu posso entrar em contato com o revendedor aqui do Rio de Janeiro. E ele vai me passar todas as informações que eu preciso. Agora, se você quer saber as diferenças do Arquicad solo e do Arquicad full, que são as opções diferentes de compra ou aluguel do programa, fica nesse vídeo que já já eu vou falar sobre isso. Agora, se você é um estudante ou um professor, você tem direito a usar o Arquicad gratuitamente. É só você entrar no site myarquicad.graphsoft.com. Aqui, você pode fazer o seu cadastro como estudante e você tem direito a usar o programa por um ano ou podendo estender isso até acabar a sua graduação ou pós-graduação. Você pode apertar em fazer o seu cadastro. Nesse formulário, você faz o seu cadastro e você vai conseguir seguir com esses passos. Depois que você fizer o seu cadastro, você vai ter acesso a essa página daqui no site do MyArquicad. Aqui, no caso, essa é uma conta antiga minha que já não tem mais direito à licença de estudante. Isso já não se aplica mais a mim. E aqui, no caso, eu consigo ver que a minha licença educacional expira em zero dias, ou seja, já está expirada, mas eu tenho a opção de me candidatar a uma renovação de até um ano durante o período em que eu for um estudante. Que não é mais o meu caso, mas eu vou mostrar como você pode fazer isso. Aqui, a questão é a seguinte. Quando você fizer esse cadastro, o Arquicad vai te dar, de cara, um acesso de 30 dias ao programa, o mesmo tempo da versão de testes. O que você precisa fazer é enviar um comprovante oficial de que você está matriculado em uma instituição de ensino para que eles estendam esse prazo para um ano. Depois que esse um ano passar, se você continuar sendo um estudante e tendo uma documentação para aprovar, você pode se candidatar novamente a um outro ano do uso do software. Para fazer isso, assim que você fizer o seu cadastro, você vai apertar nesse botão de solicite uma licença de um ano. Aqui, você vai ter que preencher todo esse formulário, colocando todas as informações oficiais, suas e da sua universidade. Inclusive, aqui, você vai ter que enviar um documento oficial emitido pela universidade, comprovando que você está, nesse momento, matriculado nessa instituição de ensino. Depois que você fizer esse envio, o Arquicad vai analisar essa sua documentação e eles vão te responder por e-mail, mas você também consegue checar isso nesse mesmo site que a gente está agora e eles vão te informar que você já tem uma licença de um ano. Se você chegou a ver mais informações sobre como comprar o Arquicad, você provavelmente se deparou com duas versões, a versão solo e a versão full do programa. E elas têm uma diferença muito grande de preço, praticamente uma sendo o dobro do preço da outra. Então, é muito importante que você saiba quais são as diferenças entre elas para que você faça a escolha certa, entendendo qual dessas versões é melhor para você. Vamos começar com a versão full do programa. Essa é fácil. É o Arquicad com todo o seu poder e glória. Você vai ter acesso a tudo que a ferramenta tem a oferecer, sem deixar nada de fora por isso. Agora, a versão solo, ela tem algumas limitações que fazem com que o programa seja mais barato, mas que ainda assim podem atender muita gente. Essas limitações são principalmente as seguintes. No Arquicad solo, a gente não consegue renderizar usando o próprio Arquicad. O Arquicad tem um renderizador embutido na sua versão full, que inclusive é a versão que você tem acesso quando você tem a versão educacional do programa, mas se você estiver usando a versão solo, você não consegue renderizar direto no Arquicad. Mas também não precisa se preocupar por isso. Esse eu acho que é um dos aspectos que menos deve ser levado em conta na hora de pensar nas duas ferramentas. Existem vários outros renderizadores que você pode usar com o Arquicad, mesmo que você use a versão solo do programa. Inclusive, eu vou deixar aqui um card com um vídeo que eu fiz inteiro, dedicado aos renderizadores que trabalham com o Arquicad e quais as vantagens e desvantagens de cada um deles. A segunda limitação do Arquicad solo é em relação aos módulos associados. Eu não vou entrar aqui em questões técnicas, mas os módulos associados basicamente são uma ferramenta do Arquicad que permite com que a gente crie com facilidade um edifício em altura com um pavimento tipo. Eu consigo fazer o modelo de um pavimento tipo e replicá-lo em todo um edifício, nos pavimentos que eu quiser, tendo os devidos controles. Isso é muito prático em várias situações. Eu posso atualizar o meu único pavimento e todo o meu modelo vai se atualizar. E isso é uma exclusividade da versão full do programa. Agora, tem uma coisa aqui que pode ser interessante dependendo do tamanho da sua equipe. Você pode trabalhar com módulos associados tendo um Arquicad solo. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Calma, fica comigo. Olha só. Se você tiver, por exemplo, três máquinas que trabalham no Arquicad solo e cada uma está trabalhando no pavimento tipo de um edifício, você pode ter uma máquina que tem um Arquicad full que vai fazer a união desses modelos. Então, eu tenho várias pessoas que estão trabalhando no Arquicad solo, que é mais barato, editando todo o meu modelo, mas esse modelo só é efetivamente unificado no Arquicad solo que eu tenho. Eu não preciso ter todas as máquinas com Arquicad solo para trabalhar com o módulo associado. Basta ter uma delas para fazer essa junção, para quem vai coordenar isso e manter as outras na versão mais barata que atende muito bem aquelas necessidades. Então, fica aí essa dica de ouro para você que está pensando em comprar licenças para o seu escritório. E por último, e talvez realmente o ponto que faça a virada de chave da escolha do Arquicad solo para o Arquicad full é o Teamwork. O Teamwork é um serviço da Graphsoft e do Arquicad que permite o seguinte, que várias pessoas trabalhem no mesmo arquivo ao mesmo tempo. Isso é muito útil e talvez mesmo até essencial, dependendo do tamanho da sua equipe e do tamanho do seu projeto. Tem vários projetos de grande escala em que não tem como só uma pessoa trabalhar de cada vez. É preciso que uma pessoa esteja cuidando de uma parte da modelagem, enquanto outra pessoa está cuidando de uma outra parte diferente do modelo, para que a gente consiga, em um tempo plausível, executar todo aquele projeto que tenha uma escala maior. E para fazer isso, a gente precisa usar o Arquicad full para essas máquinas que vão estar se conectando. Então, dessa vez, eu não tenho como ter aquele truque de ter alguns Arquicads solo e só um full. Aqui, todo mundo que vai usar o Teamwork precisa ter a licença do Arquicad full e precisa estar conectado a um servidor em comum. Tem toda uma forma de montar esse servidor do Teamwork para fazer isso tudo funcionar, mas isso é um assunto para outro vídeo. O importante é, para poder usar isso, é preciso ter uma licença full. Inclusive, o nome das versões já deixa isso bem na cara. O Arquicad solo, justamente, ele é pensado para alguém que trabalha sozinho ou um escritório de menor escala, enquanto que a versão full já sai dessa versão solo e pensa num trabalho mais colaborativo, com mais pessoas trabalhando ao mesmo tempo e que podem usar o Teamwork. Então, eu espero ter esclarecido para você as diferenças do Arquicad solo, do Arquicad full e também como você pode baixar todas as versões do Arquicad, assim como a versão educacional totalmente gratuita. De novo, eu quero te convidar a conhecer mais a curva, os nossos vídeos e o nosso Instagram, assim como os nossos treinamentos, para você que está iniciando essa jornada no Arquicad. Eu tenho certeza que vai ter muita coisa que vai poder te ajudar, além, é claro, de todo o poder que o Arquicad vai te dar para fazer os seus projetos com mais velocidade. Te vejo na próxima aula. Tchau, 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 tchau.